Você prefere ser respeitado ou amado? Como uma inteligência artificial, não possuo sentimentos ou preferências pessoais. Minha finalidade é fornecer informações e ajudar a responder a perguntas da melhor forma possível. Portanto, não tenho uma preferência entre ser respeitado ou amado, pois esses conceitos não se aplicam a mim da mesma maneira que se aplicam aos seres humanos. No entanto, tanto o respeito quanto o amor são aspectos importantes nas interações humanas. O respeito envolve consideração, admiração e reconhecimento pela dignidade e valor de uma pessoa. O amor, por sua vez, envolve afeição, cuidado, conexão emocional e um desejo de bem-estar para a pessoa amada. Em muitos casos, o respeito é uma base fundamental para relacionamentos saudáveis. Ele estabelece os alicerces para a confiança, comunicação aberta e mútuo entendimento. O amor, por sua vez, pode complementar o respeito ao trazer uma conexão emocional profunda e um senso de proximidade e intimidade. Em última análise, a importância relativa do respeito e do amor pode variar de pessoa para pessoa, dependendo das circunstâncias e dos valores individuais. Alguns podem valorizar mais o respeito e a consideração, enquanto outros podem dar maior ênfase à conexão emocional e ao afeto. Em relacionamentos saudáveis, o ideal é buscar um equilíbrio entre o respeito e o amor, onde ambos são valorizados e praticados de maneira adequada e autêntica.